Foi na principal sala de boas-vindas de Angra do Heroísmo que Paul Krugman, vencedor do Prémio Nobel da Economia em 2008, foi homenageado. O economista americano, professor na Universidade de Nova Iorque, já lecionou em Princeton e também no MIT. Esteve na terceira, em mais uma edição, do Congresso da Associação Científica Regional Europeia. Grande conhecedor da realidade portuguesa, fala do nosso país como um caso de sucesso em democracia. Todo mundo é próspero, mas é muito melhor do que o que foi, e é uma história inspiradora. Eu tive uma conexão quase 50 anos com Portugal e foi maravilhoso ver o que bem foi feito. Sobre o caso concreto dos Açores, tem desafios acrescidos pelo seu posicionamento geográfico no meio do Atlântico, afastado das grandes metrópoles e a sua condição arquipelágica. O turismo e o trabalho remoto, a partir das ilhas, podem ser uma importante alavanca para a economia regional. Bem, o turismo, claramente, e eu acredito que isso está começando a acontecer, mas é fácil se torcer no turismo, mas há muitas pessoas lá que estão procurando experiências. Eu não conheço o Açores bem, mas eu conheço pessoas que, essencialmente, trabalham em Nova Iorque, mas vivem em lugares que estão de milhares de quilômetros, e é aplicável. Na terceira, também, Robin Wells, professor universitário e especialista em economia, e que, com o marido, Paul Krugman, tem assinado diversos trabalhos sobre o tema. Pela primeira vez nos Açores, gostou da terceira e deixou uma pequena consideração sobre um tópico importante e que tem sido subestimado. Mas a importância da economia regional e o desfile, não só na vida real, mas também na dimensões politicas, que estamos atravessando nos EUA, acho que são profundamente underapreciados. Para além do casal, o Wells Krugman também foi homenageado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Carlos Moreno, natural da Colômbia, cientista, empreendedor, urbanista e professor na Sorbonne. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho